Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo repercutir algumas das palavras ditas lá no estádio do Mineirão depois da derrota do Inter por 2x0 para a equipe do Atlético Mineiro. Mano Menezes deu entrevista, QD deu entrevista e eu quero aqui recuperar alguns fatos que foram falados lá. Antes só te digo que esse e todos os vídeos são em parceria com a galera do Aposta Ganha. Quer brincar e te divertir? Se tu for maior de 18 anos vai agora lá no meu Instagram jbfilho repórter e diz JB eu quero bônus e falando isso eu vou te mandar uma bonificação de grátis 5 pilinha para tu conhecer a galera do Aposta Ganha. Gente vamos lá, a primeira questão foi Mano Menezes se contradizendo. Por que eu estou dizendo isso? Um ano depois do jogo contra o São Paulo disse que ele como técnico não tinha todas as respostas. Ele já tinha indicado esta situação lá atrás falando que tinha visto o Klopp falar isso no Liverpool e tinha trazido aqui para a realidade dele que de fato acreditava nisso. E depois no jogo contra o São Paulo repetiu e ampliou mais dizendo olha, um técnico às vezes não entende o porquê das coisas. Bom, só que agora o Mano Menezes foi questionado pelo Tygor Jank, meu colega por casualidade da Banderantes, mais ou menos sobre esta situação e deu esta resposta aqui. O passivo da marcação que foi exatamente o que tu disse contra o São Paulo e contra o Atlético que tem dificuldades de explicar, que tu trabalha, mas que às vezes a decisão errada acaba fazendo com que o Inter, a expressão que tu usou, coloque a bunda atrás e chame o adversário. A dois minutos? Aos dois minutos. A dois minutos ninguém bota a bunda atrás. Vamos misturar as minhas frases para tirar vantagem de alguma coisa que pode ter sido difícil ou pode ter acontecido uma falha de posicionamento. Ah, também vamos recapitular para ficar bem claro para todo mundo que na verdade eu não tenho as explicações públicas porque não quero dar. E você sabe que é isso. Você é inteligente o suficiente para saber que foi isso que eu falei. Bom, beleza. Então o Mano disse, olha, na verdade eu tenho a explicação, eu só não quero falar na imprensa, não quero falar publicamente e vocês da imprensa sabem que é assim que funciona. Beleza, não tem problema. E de fato, muitas e muitas vezes é exatamente assim que funciona. Sabe qual é o grande problema? Inter e Atlético no estádio Pereira Rio. Gustavo Berton fazendo a pergunta, repete para o Mano dizendo, olha, como é que teu time toma um gol assim? Parece que o jogo contra o São Paulo, parece que não sei o que e tal, tal, tal. Por que o time está marcando, deixou de marcar aquela coisa toda? E o Mano Menezes dá uma outra versão. Veja. Por que o time joga bem, parte do primeiro tempo e depois entra num certo processo de apatia e acaba dando campo para o adversário? Quando semana passada, depois do jogo de São Paulo, falei que a gente não tem todas as respostas, eu estava me referindo a isso. Não existe resposta para isso. Os jogadores sabem, fizemos várias vezes durante outros momentos do jogo, o lance estava controlado, a bola não tinha um risco nenhum, mas por uma dessas coisas, que são as tomadas de decisão, ficamos com a bunda lá dentro da área, como se diz na gíria do futebol, e demos espaço para o adversário dominar e pensar. Ou seja, o próprio Mano, nesse jogo, tinha dito que quando falava que não existia resposta para todas as coisas, era esse exemplo do porquê que o time que estava marcando parou de marcar, porquê que recuaram e colocaram-se lá atrás, lá dentro da área, da sua própria área. Ou seja, resumindo e traduzindo, ele disse uma coisa no Beira Rio, disse outra coisa no Mineirão, já vem insistindo com esse papo e, mais uma vez, a resposta é confusa. Não é a primeira vez que o Mano Mendes diz uma coisa e depois vem a público dizer não, não era o que eu disse. Já aconteceu, por exemplo, e tem mais dois ou três exemplos que a gente tem na manga, por exemplo, com o alemão, que ele torra o alemão, mas ele frita o alemão lá em Santa Cruz e depois diz, não, não foi o que eu disse, mas todo mundo entendeu de um outro jeito. Ou seja, se tu fala uma coisa e todo mundo está frequentemente entendendo outra, no mínimo, comunicando errado tu estás. Gente, quem tentou se comunicar com o torcedor colorado foi Eduardo Cudê. Por quê? Na sua entrevista, na última pergunta, alguém falou sobre o Internacional. E o Cudê estava, vamos dizer assim, muito dócil com o torcedor do Inter. Diz que é agradecido pelo tempo que passou aqui, por ter aberto o mercado no futebol brasileiro, que tem uma dívida com o torcedor do Internacional e acha, e quem sabe um dia, o futebol possa fazê-lo pagar esta dívida. Acompanhe. Sentimentalmente sim, porque tenho muitos amigos, o Internacional fiz muitos amigos, funcionários, a gente que trabalha no clube, a verdade é que me trataram muito bem. Foi o clube que abriu as portas para mim, para poder adestrar aqui no Brasil. E eu sou muito agradecido com toda essa gente, com o torcedor do Inter, com tudo como me han tratado. E sempre falo, eu tenho uma dívida com esse clube, com o torcedor, e quizás algum dia o futebol me vai deixar pagar essa dívida. Mas agora tem a cabeça aqui, e como falei antes do jogo, eles queriam ganhar, nós também. E, bueno, por sorte para o time, fizemos um grande jogo. Bom, Kudê é meio amado e odiado, né? 50 para cada lado. Mas ele claramente se ofereceu para voltar um dia, quem sabe, talvez, mesmo respeitando o Atlético Mineiro. Fez seus lados com o torcedor, saiu daqui de um jeito um tanto quanto estranho. Mas, enfim, este é Eduardo Kudê. E aí, o que tu acha dessa história do Kudê, mas também da história do Mano Menezes? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.